Esperar, tá lá, boy. Olha lá, já foi pra baixo, mano. Consegui fisgar aqui e agora eu tô achando que é o bagre, mano, porque a briga... Olha lá, mano, acaba de dar o barulho da campainha. Vamos ver se vai dar em alguma coisa boa aqui, então. Esperar, tá lá, boy. Olha lá, já foi pra baixo, mano. Consegui fisgar aqui e agora eu tô achando que é o bagre, mano, porque a briga aqui tá... a briga tá boa, né? Olha aí, ó. Já começou a puxar diferente dos outros peixes, que eu mal fisgava e já tava na minha mão. Esse aqui briga um pouquinho mais, mano. Então vamos puxando. Lembrando que eu sou iniciante no jogo, não tô muito acostumado com a mecânica. Por enquanto eu tô só puxando aqui, que o negócio não tá indo lá pra frente. Não tá se desgastando muito, eu acho. Cara, vai puxando. Tomara que seja o peixe que a gente quer, né? Se não for, é um peixe grande de qualquer jeito. Então tá aí, mano. Icchiobus bubalus. Não é o bagre americano, porém é o que eu tinha falado, né, mano? Montei aí o equipamento pra pesca do bagre americano, se eu não conseguir pegar, pelo menos eu peguei outra espécie que eu já queria, que é o Icchiobus bubalus. Então deu uma briga boa, mano. Deu uma briga legal aí entre eu e ele. Só ele aí, mano, me deu 92 dólares, rapaziada. Ou seja, vale muito a pena a pesca de peixes grandes. Meu primeiro é o Icchiobus bubalus. Vamos tá tirando uma fotinho com ele aqui. Aí, ó. Esse aqui é grandão, mano. Comparado aos outros que a gente tava pegando, esse aqui é enorme. Dá uma aproximadinha aqui. Aqui, ó. Enfim, agora eu vou achar o melhor ângulo pra foto. Tirar aqui assim, ó. É meio de estranho, mano. Meio diferente, é. Aqui é mecânico pra tirar foto. Aí assim eu acho que tá bom. Vamos tirar a fotinho, então. Beleza, rapaziada. Tá aí o peixão, então, ó. O bubalus. Bubalus? Bubalus? Não sei como é que é. Mas, enfim, vou levar esse aqui. A briga dele é bem diferente, mano. Que a gente tá acostumado. Muito bom tá pegando esse peixe aí. Enfim, deu certo ali meus equipamentos. Gastei meu gafanhoto. Agora eu vou tá colocando aí o corte de peixes pequenos. Pra ver se eu pego outros peixes também, né. Talvez mais um bubalus. Talvez um bagre americano. Não sei. Vamos levar. E é isso. Vamos seguir a pescaria. Então, vamos tá vendo aqui o que se fala aqui do Ictiobus bubalus. Foi o peixe que eu acabei de pegar. Aqui no jogo, mano. Diz que é um peixe que habita aqui o Rio Mississippi. E o Lago Michigan. Eles habitam bastante ali. O que acaba me lembrando ali do Mississipia Crest Preserve, né. No The Hunter Cow of the Wild. Então, mano. Naquele monte de rio lá onde tem crocodilo. Não, jacaré americano pra tudo que é lado. Deve ter esse peixe, né, mano. Se tivesse como pescar, a gente já pegava esse peixinho aí. Mas então tá aí, mano. O bubalus gosta muito ali do Rio Mississippi. Habita aquela região. E, enfim. A isca natural preferida deles ali. É a semolina, o milho, a ervilha e as larvas de mosquito, né. Eu acabei pescando ali com a isca de peixes pequenos, né. Cortes de peixes pequenos. Não, não. Peguei com gafanhoto, mano. Consegui com gafanhoto esse aqui. Então tá aí. Tá aí o Ichobos bubaluso. Ele é bem esbranquiçado, né, mano. Acho que é o maior aqui desse mapa. Dá uma briga bem boa, mano, pra estar pescando esse. Por enquanto, é o peixe que eu mais gostei de pescar. Olha lá, mano. O negócio tá se mexendo aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Agora puxou mais forte um pouquinho. Vamos ver que peixe é, mano. Bagre americano, rapaziada. Até achei que não ia dar em nada. Mas tá aí. Eu acabei de 711 gramas. Um bagre americano grande é de 900 gramas. Ou seja, esse aqui não é muito pequeno, não. É até grandinho. Então vamos levar ele aqui. Primeiro eu vou estar tirando a fotinho com ele. Meu primeiro bagre americano. E eu não precisei jogar tão longe, rapaziada. Aqui eu atirei até bem perto. Vamos estar tirando o printzinho dele aqui, então, mano. Meu primeiro bagre americano aqui. Então tá aí, mano. Vamos ver um pouquinho mais de peixe aí, ó. Que esse aqui, mano, demorou bastante até pra pegar a linha. Ficou um tempão ali, mano. Até eu consegui pegar o bagre americano. Então com essa... Desse modo aí que eu deixei no inventário, mano. Eu consegui já um Bulba Luz e um bagre americano. O bagre americano eu não precisei jogar muito longe. Joguei mais perto aqui. E o Bulba Luz foi lá perto da outra margem. Né, mano? Então tá aí meu primeiro bagre americano aqui no jogo, rapaziada. Consegui os dois primeiros, então. Já são uns animais, uns peixes maiores aí. O Bulba Luz já com um quilo e pouco. Esse aqui já com quase um quilo. Então tá aí. Vamos estar levando o bagre americano. Aqui explica um pouco aí do bagre americano. Foi o peixe que eu acabei de pescar. Então, mano, aqui diz que é o bagre mais numeroso em toda a América do Norte. Até por isso, deve ser o... Deve ser o principal, né, mano? O padrão ali dos bagres é o bagre americano. Então ele tem um comprimento máximo de 132cm e o peso máximo de 26kg. Só que isso é raridade, né, mano? É um que outro. Então aqui no jogo eles não chegam até esse peso. O máximo deles aqui é 900g, né? Então eles são oníveros. Pelo menos nessa parte aqui no Lago Lone Star eles vão até 900g. A isca natural preferida deles aqui no jogo é a ração, as sanguessugas, os cortes de peixes pequenos, os cortes de peixes grandes e sangue, né? Eu consegui ele aí com os cortes de peixes pequenos. A isca artificial preferida deles aí é o lagostinho. Tem dois lagostinhos ali, não sei qual que é. Qual significa... Enfim, é isso que ele gosta. Tá dando uma olhadinha nele que mais é perto. Bagre americano, né, mano? Que é um... Tipo um... Peixe gato, mas então tá aí, né, mano? Tá aí o bichinho. Consegui fazer a pesca dele. Tô aqui no lago novamente, rapaziada. Tô aqui próximo à casa, né? E eu andei fazendo uma mudança aqui no meu inventário, no meu equipamento pra pesca. Porque agora a minha intenção é estar pescando bés pintado, mano. Que eu não peguei nenhum ainda. Então... Tentei montar um equipamento aqui bom pra pesca dele. Porém é um teste, né, mano? Não sei se vai funcionar. Coloquei essa vara aqui, Elemental 200. Coloquei também aqui a Spear Slim 1000. Que era a mesma... Que eu tava utilizando antes, né? O mesmo molinete. Também tô levando aqui um monofilamento de 18mm. Acho que é isso, né? Não sei se vai tá sendo bom utilizar ele. Mas enfim, tô levando como teste. E aqui, isso aqui eu acabei comprando a colher 9, número 1, né? Isso aí eu andei comprando porque, a princípio, pelo que eu vi em alguns vídeos de tutoriais. E aqui no próprio jogo, explicando sobre o bés, é um bom equipamento. Uma boa isca artificial pra tá pescando aqui o bés pintado. Beleza, rapaziada? Não, é na real que é uma colher, né? Não chega, não é uma... Enfim, eu acho que é um equipamento bom pra pesca do bés pintado, né? Uma colher aí. Vou tá utilizando ela apenas esses equipamentos, não precisa boia. Então, vou tá utilizando essa nova mecânica também de tá pescando com colher. Beleza, rapaziada? Então, é isso. O resto segue tudo a mesma coisa. Vamos tá vendo se eu consigo pegar o bés pintado aqui. Não sei se eu consigo pegar outros peixes também dessa forma. Mas, enfim, vamos tá atirando lá a linha. Pelo que eu vi ali, é um bom local de tá pegando o bés. Daí eu venho puxando devagarzinho a isca ali, a colher, né? Então, vamos atirar. Até não atirei do jeito que eu queria. Onde é que tá isso, mano? Nem vi pra onde foi, mas, enfim, vamos tentar aqui. Se eu conseguir algum, eu volto com vocês. Tô tentando puxar aqui, ó. Fiz gol, mano. Alguma coisa pegou aqui. E é uma mecânica bem diferente do que eu tô acostumado. Então, eu já tô puxando ao máximo aqui, bem rápido. Será que é o bés pintado, mano? Já? Eu tô tentando me acostumar aqui. Atirei faz muito pouco tempo e já consegui pegar alguma coisa. Ali vai o peixe, ó. Vamos puxando. Por enquanto, minha vara tá existindo. Não sei se é o bés. Fiz um negócio no meio da minha cabeça. Vi um pouco no YouTube, né? Mas o resto do equipamento eu fiz na minha cabeça. Vamos ver como é que vai render, mano. Se eu vou conseguir pegar o bés pintado. Não sei que peixe é. Não sei se é um peixe que eu já tenho. Esse é um que eu já peguei. Esse é o outro. Pode ser o outro também. Pode ser um Exox que eu não peguei ainda. Ó, eu tô vendo o peixe pular lá, mano. Porém, não dá pra ver direito. Olha lá. E vamos puxando, mano. Vamos puxando, vamos puxando. Vamos ver que peixe vai ser esse aqui. Olha lá, ó. Mano, esse aqui tem até uma briga boa, rapaziada. Gostei aqui. Vamos puxar, vamos puxando. Esse aqui tá no máximo, né? Tá no máximo ali o que eu consigo puxar. Então, vamos puxando, vamos puxando. O peixe tá vindo, devagarzinho, mas tá vindo, né? Já tá bem próximo. Vamos dar mais uma puxadinha aqui. Deixa ele dar uma corridinha, será, mano? Tá, agora puxa. Agora puxa, puxa. Trás, trás, trás. Aqui tá bem próximo. Vamos ver. Bés pintado, rapaziada. Novo recorde pessoal. Claro, o primeiro que eu pego. Então, deu tudo certo, rapaziada. Esse equipamento que eu montei, quem quiser tá montando, consegui pegar o Bés pintado que eu queria. Então, vamos ver se eu consigo pegar mais, né? Consegui 79 dólares com ele. Vamos tirar um printzinho aqui. Com o meu primeiro Bés pintado aqui no jogo. Não tinha nem visto nenhum desse, mano. Então, vamos... Aí, ó. Quase 500 gramas. Então, deu bom aí o Bés, mano. Tá aí o peixão lindão. Agora vou tá levando ele, né? Porque ele dá um dinheirinho bom também. Então, tá aí, mano. Consegui meu primeiro Bés pintado. Vamos ver se eu consigo pegar mais, né? Agora já tô pegando esquema. Atira lá, ó. Aí. Atira lá, mano. Depois é só tá indo puxando aqui devagarzinho. Nesse coisa ali, ó. Tem que tá no step goal, se eu não me engano. Uma coisa assim. Deixar ele chegar lá no fundo. E agora vai puxando aí, rapaziada. Nesse nível aí, ó. Step goal. Vamos puxando aí. Vamos ver se alguma coisa mais vai fisgar, né? E aqui no jogo, mano. Conta um pouquinho aí do Bés pintado que eu acabei de pegar. Diz aí que é um peixe nativo aí da bacia do Rio Mississippi. Também me lembrando ali do The Hunter Call of the Wild, ali da reserva do Mississippi Cruise Preserve. Também são encontrados ali no Texas, do Texas até a Flórida. Enfim, mano. Diz aí também que ele é bem parecido com o Black Bess. Porém, a sua boca é menor. E ele é bem mais pintado, né? Daí o nome. Bess pintado. Então, a isca natural preferida ali são os Peixinhos Vivos e os Shinners, né? Que são, acho que, Shinners, né? Que se fala. E as iscas artificiais preferidas são os Castings Pools, os Bess Jigs, os Spinner Baits, a Minhoca, o Crank Baits, o Pooper, Popper, né? O Walker, He e Minons. É o que o Bess pintado mais gosta. Tá vendo aqui, então, no 3D dele pra tá dando uma olhadinha melhor aqui nele. Então, tá aí, mano. Ele é Bess pintado porque ele tem várias pintinhas ali no corpo dele. Então, tá aí, rapaziada. Consegui fazer a pesca do Bess pintado, que tem uma força tremenda aqui no jogo. Dei uma mudada aqui no meu inventário, mano, que é pra agora tá fazendo a pesca do Exox Vermiculatus, que até agora eu não peguei nenhum. Então, mano, pelo que eu vi na internet e o que eu já tinha aqui, ainda comprei uma nova linha e uma nova colher, né? Mas o resto dessas outras duas eu já tinha. Já tinha a vara Value Spin 190. Também peguei aqui no Mini Spin 1200. Comprei esse multifilamento aqui de 12mm, 0.2mm. Então, isso aqui eu comprei na loja, não saiu muito caro. E a colher também não saiu nem um pouco caro, mano. Saiu 60 dólares, bem baratinho. Colher antinho, rosco. 5G, número 4, acho que é isso, né? Mas, enfim. É apenas esse equipamento aqui. Dá pra estar pescando tranquilamente o Exox Vermiculatus. Então, vamos pra pesca dele e vamos ver se vai dar bom, né, mano? Tô aqui já na ponte, então, mano. Porque, a princípio, aqui é um bom local de eu estar pegando. Pra esse lado aqui, ó. Mais ou menos por ali é onde os Exox Vermiculatus tem uma... Aparecem mais, né, mano? Tem uma atividade maior. Então, o mesmo esquema aí do Bespintado. Pelo menos pra estar atirando, né? E fisgando. Depois eu não sei como é que é a força dele. Se ele é muito pesado ou não. Mas, enfim. Vou estar atirando por ali, ó. E depois eu vou puxando na mãe ali no Step Go. E vamos ver no que que vai dar. Olha aí, mano. Subi pro nível 9 aqui no meio da pescaria. E eu consegui pegar mais um Pomoxes Anulares, mano. De troféu. É incrível, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo aqui. Os caras que devem estar na sala aqui devem estar tudo apavorados. Porque, mano, é fora do normal, mano, a quantidade que eu peguei. Vamos ver o que que tem aqui antes. Se tiver como olhar. Ali, ó. Não, mas os caras tão pegando aí os Pomoxes Anulares de troféu também. Não é só eu, né? Mas, enfim, mano. É um geral, ó. Esse mapa aqui tá cheio de Pomoxes Anulares de troféu. Vamos seguir pescando aqui. Vamos ver o que é mais que eu consigo pegar, né? Tirar por ali. Que é onde o Exox Vermiculatus para. Mano, consegui até uma conquista aqui. Por ter conseguido muitos peixes aí de troféu. Consegui mais um Pomoxes aqui. E tá comum pegar Pomoxes Anulares de troféu. Olá, rapaziada. Consegui pegar um peixe aqui na finaleira. Vamos ver. Tá aí, mano. Exox Vermiculatus. Até então, eu só tava pegando Pomoxes... Agora eu mando a nome e começo a me confundir, né? Mas, enfim. O Pomoxes eu tava pegando só de troféu. Achei que era mais um, mano. Porém, deu o Exox Vermiculatus. Eu tava puxando de uma forma diferente, mano. A forma dele é um pouquinho mais devagar pra tá puxando. Então tá aí. Consegui o peixinho então, mano. Vou tá tirando uma fotinha aqui com ele. Aí, ó. Tá aproximando um pouquinho mais. Aí deu 34 centímetros, né? De 236 gramas. Aí tá bom. Então tá aí, mano. Que belo animal. Que belo peixe, né? Belo Exox Vermiculatus. Meu primeiro aqui no jogo. Pego aí na colher... Como é que é? Colher... Doente alguma coisa. Doente em rosco, acho que é o nome. Mas consegui, mano. Tá aí o peixinho, ó. Bonitão aí. Consegui fazer a pesca dele. Atirando nessa parte ali, ó. E deu tudo certo. Ele até não briga tanto como os outros. Porém, tem que tá levando um pouquinho mais na manha ali. O modo de puxar, né? Bem devagarzinho. Ele vai beliscando, vai beliscando, vai beliscando. Daqui a pouco ele leva pra baixo. E só tá fisgando exatamente na hora que vocês vão conseguir tá pegando ele, né? Então aí, 35 dólares. Vamos tá levando meu primeiro Exox Vermiculatus aqui no jogo. Aí, explicando um pouco sobre aí o Exox Vermiculatus, que é o peixe aí que eu acabei de pegar. Segundo jogo aqui, é uma das duas subespécies do Lúcio americano, né? Que é um peixe grandão, bem esguio, né? Então, tem certas características que diferem esse peixe do Lúcio almiscarado e do Lúcio comum. Mano, nada mais do que isso. É uma espécie de Lúcio, né? Que aqui eu acho que tá o nome científico dele. Então, a isca natural preferida deles ali é o Peixinhos Vivos. E as artificiais são as Casting Spoons, Sheds, Popper, Walker e Rã. São as preferidas dele. Então, vamos tá vindo aqui no 3D pra tá dando uma olhadinha melhor nele aqui. Então, tá aí, mano. Consegui o Exox Vermiculatus. Tá aí o peixe bonitão, mano. Aqui fica mais bonito ainda, sempre. Então, tá aí. Consegui mais um peixinho. Dá pra tá girando. Nem sabia, mano. Nem tinha visto ali, ó. Mas, enfim. Não que mude muita coisa. Mas é bonitão esse peixe aqui. Vamos buscar demais. Olha aqui, mano. Ganhei até um desafio aqui. Completei, né? Porque eu consigo toda hora aqui, mano. Começa... Acabo pegando aí plantas aquáticas. Porque aqui é uma região que tem bastante. Uma parte que... Lago tem bastante plantas aquáticas. Então, volta e me acaba pegando... Ih, atirei mal ali. Então, volta e me acaba pegando várias aqui. Logo ali é a ponte. Eu tô um pouquinho pra lá da ponte. Então, vamos tá atirando aqui. Puxando na manhã. Vamos ver se eu pego. Porém, eu não sei não. Porque, enfim. Vem muito rápido. Tartaruga, mano. Essa aqui eu nunca tinha visto. Uma tartaruga, mano. Nem sabia que... Enfim, rapaziada. Não sabia que tinha tartaruga aqui no jogo. Primeira vez que eu pego uma. Era pra ter pego o Exox. Peguei uma tartaruguinha. Tá aí. Vou liberar ela. Tá aí, mano. Peguei uma tartaruga. Nem imaginava que tinha. Ah lá. Eu cumpri até um desafio, mano. O especialista em Pomoxis. Porque o que eu tô pegando em Pomoxis aqui é brincadeira, rapaziada. Mais um. E subi de nível novamente, mano. Aí, ó. Subi agora pro nível 10. Liberei ali o rio Neherin. Na Carolina do Norte. Liberei algumas varas ali. Carretilhas, mulinetes. Então, tá aí, mano. Uma bolsinha ali, ó. Fieira, né. Então, também isca artificial. Várias outras coisas. Então, tá aí, mano. Deu, ó. Camarões, lagostinho. Deu pra tá liberando boia aí, ó. Várias coisas, mano. Então, tá aí. Subi pro nível 10 já com... Enfim. Melhorei muito meus equipamentos aqui, né. Depois só tá comprando lá. Tô com bastante dinheiro até porque aqui na pesca desses peixes eu acabei pegando outros, né. E a da cabo de ir aí, então, pro nível 11. Já liberei várias outras coisas aí. Ali, ó. Cortes de lagostinho e tal. Várias iscas. Semolina, que é o que eu vou tá utilizando agora pra pescar o... O... Um bubalos a mais, né. Porque eles gostam bastante aí da semolina. Então, é isso, mano. Consegui várias coisas aí. Semolina dá pra tá pescando vários peixes, porém não tinha liberado ainda, né. Agora eu tenho. Então, se puder, eu já vou tá utilizando ela. Então, agora, mano. Eu vou tá indo atrás do Lepomes microlofus. Que é o único peixe que eu nem vi aqui, mano. Não chegou. Não vi nada dele aqui no Lago Longstar. Então, eu mudei totalmente o meu equipamento. Botei aqui o 450, né. O Telefloat 450, que eu não vou precisar do 650. Botei aqui o Minispin 1200, que eu não vou precisar de mais forte também. Botei aqui o multifilamento de 0.12mm. Deixei ele aí, porque ele... Enfim, esse aqui tá bem longo ainda. Dá pra ir bem longe a minha linha. Comprei essa nova boia aqui, a bombinha, né. Que é bem baratinha. Peguei ela aí. Tava dizendo que era o ideal pra tá pegando o Lepomes. Acho que não muda muita coisa, mas enfim, na dúvida. Botei ela. Botei aqui o anzol número 4, que é o ideal pra pesca do Microlophus. E aqui nas iscas, mano, como principal, que acaba mudando aí na pesca, botei as larvas. Então, dá pra tá pescando com várias iscas. Porém, aqui é uma das principais que ele mais gosta, que é as larvas. E também, ali os grilos. Além disso, eu também tô levando a ração, que não tá entre as preferidas, mas que é a borgalho. Então, tô levando essas três larvas, grilos e a ração. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Agora eu vou tá indo ali no lago. Tá encontrando o melhor local ali pra pesca dele. E vamos ver se eu consigo pegar, né. O único peixe que eu nem vi até agora. Então, se eu conseguir ele, eu já vou cumprir uma missão. Que é a missão da exploração do Lago Lone Star, que só falta aí. Então, é isso. Com isso, eu vou ganhar uma recompensa em dinheiro. Também vou ganhar uma nova boia. Deixa eu até tá vindo aqui com vocês. Ali, ó. Eu vou ganhar uma moeda, mil dólares e uma boia incandescente em forma de pera. É isso, mano. Só falta o Lepomis Microlophus. Vamos lá pra pesca dele aqui, então. Olha lá, mano. Começou a fisgar aqui. Vamos ver se é o que eu quero, né. Se é o Microlophus. Lepomis Microlophus. Ainda não. Aí foi. Consegui fisgar aqui, então. Vamos ver se é o que eu quero. Vamos puxando aí. Até tentou dar uma resistida. E é sim, mano. Porque já deu ali, ó. Exploração Lone Star 1. Novo recorde, pessoal. Lepomis Microlophus. Então, tá aí, rapaziada. Primeira vez que eu pego esse peixinho aqui, então. Isso aí deu 277 gramas. Peso máximo deu um aí a 400 gramas. A não ser de troféu, que se eu não me engano vai até 1,300. Então, é isso, mano. Consegui o meu primeiro Lepomis Microlophus. Completei a missão. E é isso. Deu certo aqui com as larvas. No local certinho, né, mano. Eu até tive umas tentativas antes pra tentar pegar ele. Só que eu acabei pegando outros peixes, né. Com as larvas. Então, é isso. Depois veio o Microlophus que eu queria. Tá aproximando um pouquinho mais. É o primeiro Lepomis Microlophus. Agora sim, completei todas as pescas aqui do Lago Lomestar. Tem 23 centímetros isso aí. Vamos esperar uma posição boa. Tá tirando fotinho. Então, tá aí, mano. Deu tudo certo na pesca do peixe aí. Ele é bonitão. Ele é... Lembra um pouco o Lepomis Cianelos e também o Percasol de Guilhas Azuis, né. Porque são todos da mesma família. Dos Lepomis. Então, esse aqui é o Lepomis Microlophus, rapaziada. O único que eu não tinha pegou ainda. É uma pesca bem específica que não... Acabei não pegando com outras iscas, né. Por exemplo, o Bulbalus, quando eu tava pegando o Bagri-Americano, eu peguei ele. Ele não... Ele não é compatível com tantas iscas. E com tantas... A altura de boia também tem que ser 40. Não pode ser muito alta, muito baixa. Enfim. Tá aí o peixão. Então, Lepomis Microlophus, a última espécie que faltava. O último... Daqui do lago Lone Star, né, mano. Então, tá aí. Um belo peixinho. Com certeza vai ficar na memória. Eu vou levar ele aqui. Vai me dar 33 dólares. E é isso. Vamos tentar pegar mais. Aqui, explicando um pouco sobre o Lepomis Microlophus. Que é o peixe que eu acabei de pegar. E como eu havia falado, rapaziada, ali a isca natural preferida deles. São as larvas e os grilos, né. Além do sangue, traças de cera e larvas de mosquito. Esses outros eu não tinha. Só tinha como pegar as larvas e os grilos. Com a larva, deu pra pegar o primeiro. O primeiro e o segundo, né, mano. Que eu já peguei os dois seguidos. Então, tá aí, rapaziada. Explicando sobre esse belo animal. Tá dizendo aí. Ele é nativo mesmo. É do sudeste dos Estados Unidos. Porém, como é um peixe esportivo. Considerado esportivo. Foi introduzido em várias outras partes da América do Norte. Então, tá aí. O Lepomis Microlophus. Tá dando uma olhada um pouquinho aqui no 3D dele, né. Um peixe bonitão, mano. Lembrando aí o Percasol de Guerras Azuis e o Lepomis Cianelos. Tá aí o peixão, ó. Consegui pegar ele. O belo Lepomis Microlophus. E apareceu aí, ó, mano. Missão cumprida. Exploração Lone Star 1. Ganhei mil dólares e uma moeda, né. Então, vamos pegar aqui. Aí, ó. Boa encanecente de forma de pera. Não pode aplicar mais isso. É como foi colocado no armazém. Por enquanto, eu vou estar utilizando ela. Mas, enfim. Quando eu quiser, tá aí, né, mano. Consegui pegar, então, todas as espécies de peixes aqui do Lago Lone Star no Texas. A minha ideia, até pro vídeo de hoje, né. Era pegar pelo menos quatro espécimes de cada peixe. Só que daí baixou pra dois. E baixou pra um, mano. Porque o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu acabei pegando no off. A minha ideia é fazer isso em outros mapas também. Mas, se vocês quiserem mais uma amostra, rapaziada. Eu posso estar fazendo live. Pescando aqui no Lago Lone Star. Pescando em outros locais também. Aí, fica a critério de vocês. Beleza, rapaziada. Mas, foi uma amostra aqui do Lago Lone Star. Consegui pegar as dez espécies de peixes que tem aqui. Pelo menos uma década, né. Mas, o de troféu que eu peguei ali. Um Pomox Anolares. Acabou que eu não peguei só ele. Eu peguei uns... Cara, eu acho que uns seis Pomox Anolares. Anolares de troféu. Eu peguei muito. E perca só o The Guerra Rosas Azuis. Eu peguei um só de troféu. Daí, eu trouxe aí o vídeo pegando esses dois de troféu. Mais o resto das outras espécies. Beleza, rapaziada. Esse aqui foi mais uma adaptação. Porque eu fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo. Ou mal joguei. Nem peguei a prática, né. Então, agora deu pra pegar um pouquinho mais. No próximo vídeo do Fishing Planet vai ser em outra reserva. Outra região, né. Costumado falar reserva. Por causa do The Hunter Call of the Wild. Mas, é isso. Espero que tenham gostado. Caso tenha gostado, deixe o like. Esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Até mais. E tchau.